Manchetes Noticidade tá de volta na sua tela agora uma da tarde e 14 minutos. Olha essa matéria gente, que absurdo. Postes com placas de sinalização foram colocadas em cima da calçada. De uma rua do centro de Votorantim até aí, tudo bem né? As placas costumam ficar na calçada, não dá pra ficar a placa no meio da rua. Só que o problema é que a calçada é estreita e tem gente com dificuldade para passar por lá. Você vai ver agora, inclusive, é placa sobre acessibilidade. Vamos ver. A placa já diz, a vaga é exclusiva para deficiente físico. O problema é que o poste foi instalado no meio da calçada e dá pra ver que ela é bem estreita. Aí a vaga exclusiva acaba dando uma baita dor de cabeça. Isso acontece na rua Carmen Veiga Lopes, em Votorantim. Olha só a dificuldade da Joana pra sair do carro. A porta, quando abre, bate no poste. Joana tem paralisia cerebral e só consegue andar com as muletas. A pedagoga sempre enfrenta esse tipo de situação. Como eu tenho dificuldade em dobrar o meu joelho, é difícil né? Então eu preciso de espaço pra andar livremente e tudo mais. Quem leva a Joana pra lá e pra cá é o tio dela, o Nelson. Ele pode parar tanto na vaga de deficiente, quando tá com ela, como na de idoso, por conta dele. Mas aqui não faria diferença, porque os dois espaços são bem parecidos. Quando eu mudo a placa de lugar, eu tiro de vez, né? Que pra não ser proibido aqui, um lugar que é pra pessoa deficiente, né? Tem que estar em outro lugar, menos aqui. A situação tá realmente complicada por aqui. Até quem não tem necessidade especial, olha só, eu tô aqui com o Robson, que a gente encontrou caminhando por aqui. Não dá. Eu tenho que vir aqui pra rua, ele desvia ali do poste. Situação difícil, né Robson? Ah, difícil, hein? Olha como que tá a coisa aqui, assim, ó. Você vai passando, tem que desviar, descer na rua. Eu não tenho calçada pra gente aqui. E o pedestre não consegue usar a calçada. A rua é apertada, né? Então, eu acho que pra estacionar carro aqui, essa rua é complicada. Mal bolado, né? Não pensaram muito pra poder fazer ali. Espero que a acessibilidade melhore e que os nossos governantes estejam sempre de olho pra... E não esqueçam jamais essas pessoas que realmente precisam. Isso aí já é difícil, né? Difícil ter acessibilidade. Claro que as placas são necessárias, né? A prefeitura colocou ali a placa por um motivo importante, exclusivo para deficiente físico. Só que pra colocar essa placa atrapalhou as outras pessoas que também precisam de acessibilidade. Pra qualquer pessoa passar ali já é difícil, né? Agora, imagine quem tem problema físico. Atrapalhou o próprio deficiente físico, né? Então, a gente vai pedir pra prefeitura rever isso daí, né? A gente entrou em contato com a prefeitura de Votorantim. Vamos ver a nota deles, ó. A prefeitura disse o seguinte, que o Departamento de Trânsito e Transportes realiza estudos para melhorias no local. Somente disse isso. Não deu um prazo pra que essas placas sejam retiradas ou realocadas, né? As placas são necessárias, mas ali do jeito que tá. Desse jeito, hein, prefeitura? Não dá pra deixar, não precisa de estudo, né? Ninguém aqui precisa ser engenheiro pra ver que a placa aí tá atrapalhando quem passa por ali. Um idoso, um cadeirante, né? A própria personagem aí da nossa reportagem que teve paralisia cerebral não consegue passar por ali. Olha só a dificuldade dela. Então, não dá.